Mv Magazine Gleidice, muito boa tarde. Bem-vinda ao Mv Magazine. Obrigada. Gleidice, a Gleidice é uma artesã. É considerada uma artesã. A Gleidice faz artesanato. Isto é artesanato? Considerada artesanato? Não é bem artesanato. Como é que descreve o seu trabalho? É reciclagem, é estilismo, é moda, é tudo, é mais para o estilismo do que para o artesanato. Muito bem. O artesanato é mais casa, mais enfeite, mais essas coisas não usáveis. Muito bem. Então, todos os trabalhos que a Gleidice faz são trabalhos que têm por base uma reciclagem do que já existia, mas que é renovado. Do que já existia e é renovado. E, às vezes, não existia e passa a existir. Pronto. O único e diferente e exclusivo. Muito bem. Há quanto tempo é que a Gleidice faz este tipo de trabalhos? Mais ou menos dez anos. Cinco anos em Portugal e cinco no Brasil. A Gleidice está em Portugal há cinco anos? Cinco anos. Quando se mudou, quando veio do Brasil para Portugal e trouxe este seu dom, digamos assim, os seus trabalhos, notou que a receptividade das pessoas era igual? Não. Eu vim para Portugal com uma proposta, para divulgar meu trabalho, para desenvolver, porque o trabalho já acomoda há muito tempo e vim com um convite. E acho interessante uma coisa que eu quero destacar que as portuguesas são mais objetivas, elas são mais decididas no que querem. É diferente das brasileiras. As brasileiras gostam de repetir, de ver o que a atriz está usando, o que fulano está usando, que aparece na televisão. Portanto, escolhem uma moda ou escolhem uma moda? Uma moda através dos outros. Dos outros, exatamente. E a portuguesa não, que eu acho maravilhoso e isso me encantou para caramba. Que elas têm atitude, gosto e atitude, que é exatamente o que eu faço, gosto e atitude. E elas são assim. Muito bem. E tem algum tipo de inspiração no seu trabalho? Inspira-se em alguma coisa, olha para a peça? Não. Olho para a peça. É assim, a cliente vem, traz, por exemplo. Força. Uma pé, uma... Vamos pegar nesta bolsinha. Uma... Uma mochila. Uma mochila. Uma calça de ganga. Essa calça eu amo, mas não dá mais em mim, vamos fazer alguma coisa. Muito bem. Então eu vou mostrar lá para casa. Isto que vocês estão aqui a ver na minha mão neste momento era um macacão, era uma calça de ganga. Era uma calça. Era uma calça com peito. Era uma calça. Não tinha um peito, o peito é de outra calça, é de outra coisa. Muito bem. E de repente aquilo que eram umas calças de ganga transforma-se numa mochila. Fila. Não é? Muito bem. Portanto é isto que a Gladys faz, olha para a peça e vê o que é que pode acontecer ali. Olho para a peça, conheço a cliente, a pessoa que está querendo mudar o seu guarda-roupa e aí vamos discutindo os gostos, discutindo as ideias dela e tudo e vendo o corpo. Tudo. É um trabalho muito personalizado também. Totalmente personalizado. Muito bem. Nós temos aqui também uma bota que vamos pegar nela. Não é que lei disse? Esta bota já existia, não é? Existia. Esta bota já existia. Era branca. Esta era uma bota branca, portanto uma bota que nós calçámos nos nossos pés, que é branca. E o que é que aconteceu nesta bota? A cliente não queria mais a bota? Não. Eu comprei esta bota e usei o que poucas vezes e o plástico, a imitação de cada, estragou. E no que estragou, eu digo, não vou perder porque ela calça muito bem e ainda está legal. E aí tive essa ideia. Assim, eu olho para a peça e imediatamente... E esta bota está toda forrada a tecido, não é? Toda. Toda patchwork, toda. É assim, eu pego na peça, olho para a peça e já me vêm ideias. E outras que vêm sem nem olhar para a peça. Muito bem. Nós temos também aqui mais trabalhos da Gleidice. Não só são estes que a Gleidice trouxe, porque a Gleidice tem muita variedade de trabalhos. Mas nós temos um vídeo. Vamos ver este vídeo, Gleidice, e vou pedir à Gleidice que me ajude a comentar aquilo que estamos a ver, está bem? Ok. Portanto, lá para casa vamos ver o vídeo. Portanto, isto são umas calças. São calças. Por sinal, a cliente dona da peça está vestindo, ó. E ela me deu sete calças para me modificar. E aí eu fui fazendo, cada uma eu fui fazendo um estilo. Muito bem. Portanto, isto são calças que já existiam, calças que nós usamos durante alguns anos. Calça de ganga. Calça de ganga, ou não, e de repente estão a sofrer uma alteração para serem reutilizadas, digamos assim, não é? Isso, isso, isso. Muito bem. Aqui está, as calças e tudo o que estamos a ver são então as transformações das peças que a Gleidice vai fazendo ao longo da peça velha. Ao longo da peça. Muito bem. Gleidice, este trabalho é um trabalho que sai caro? Não. Não. Mais ou menos. Não sai caro, mas também não sai tão caro. Não é nem o trabalho. Aqui se aproveita tudo. Tudo, tudo. Por exemplo, nestas caças que estamos a ver aqui, do joelho para baixo foi acrescentado um tecido novo, não é? Isso, então, se aproveita tudo. Então, quem quer desenvolver, desenvolve com qualquer coisa e tem a capacidade de ter as ideias e tudo aquilo dali, aproveita tudo. Quem não tem, tem que comprar na loja, na retrosaria e tudo. Aqui estamos a ver saia. Aqui estamos a ver saia, não é? Com tecido. É, ó, isso era uma calça, virou uma saia porque peguei um pedaço de tecido e coloquei no meio e tudo. Isso é bordada de lantejoula. Aqui também teve aplicações. Bordada de lantejoula. Isso é renda, aplicada em cima do sutiã. Esse é todo de canutilho. Todo, todo, todo. Muito bem. Isto é um biquíni? Um biquíni todo bordado. Muito bem. Aqui outro, um topzinho. Um top de fuchico. Um vestido agora. Esse é todo bordado, com flores e tudo. Aí é bordado. Lá está outro vestido que teve uma aplicação. Essas peças eram de clientes minhas do Brasil. Como... Isso aí sou eu. E de repente, quando eu vim pra cá, eu peguei as primeiras que estavam mais próximas a mim e disse, olha, me prestem as roupas de vocês pra fazer um vídeo que eu estou indo pra Portugal e quero levar alguma coisa. Quanto tempo é que pode demorar? Quanto tempo é que uma peça que ele tenha demorado? Assim, muito tempo. Lembra-se qual foi a peça que mais tempo ele demorou a fazer? Muito tempo, muito tempo. Assim, não... Aqui, no momento, não tem. É tudo muito rápido. Assim, um dia eu me sento na máquina, eu me sento no chão e ali... Tem. Tem. Mas está dentro da mala. Não está aqui. Está ali do lado. Mas você recorda-se quanto tempo é que demorou essa peça que não podemos ver agora? Essa peça, um mês. Demorou um mês a ser... A ser... Bordada, um top, todo bordado à mão. Muito bem. Vamos então ver agora lá pra casa a carteirinha, a mochilinha que a Gladys está a oferecer. Gladys, vou então pedir ajuda. Aqui está ela. Esta vai ser então a mochila que está a passatempo. A Gladys está a oferecer esta mochila lá pra casa. Eu vou lhe pedir, claro, como conta a história. Isto é uma saia? Era uma saia. Isto era uma saia. Portanto, vamos lá contar a historinha da saia. Isto era uma saia que foi transformada numa mochila. E é esta mochila que está a passatempo, como eu recordo, através do e-mail mvmagazine arroba mvmtv.net ou através do formulário. Contacte-nos por aqui da página do Facebook. Pode ganhar esta mochila, já sabe, uma frase criativa com a palavra da Gladys. Bolsa. Mais mvm e este prémio pode ser seu. Então como é que isto aconteceu? Eu faço já há muito tempo estas bolsas. Muito tempo já. Já vem lá... E cada modelo de calça de ganga, ou saia, ou o que for, eu crio um modelo diferente. Tanto que eu tenho aqui três de calça de ganga, nenhuma das três são iguais. E são todas assim. Eu nunca faço igual. Pode ter um detalhe parecido, mas... Nunca é igual. Nunca é igual. Estamos a falar quase de peças exclusivas. Sempre exclusivas. Sempre. Todas. Todas. Essa é uma... Havaiana. Uma sandália. Um chinelo. E fiz esta saquinha aqui. Muito bem. Eu vou mostrar lá para casa o promenor. Portanto, a alça desta mochilinha é realmente uma Havaiana. É um chinelo de dedo. Portanto, aqui está o chinelo. Nós pegamos assim. Estas são as alcinhas. É realmente um trabalho curioso o que a Lilith faz. Eu vou vendo as coisas e vai me dando a ideia. E muitas ideias. Eu tenho muitas ideias. E essas ideias eu vim para Portugal para desenvolver, para ajudar, para... Mas nós, povo português, estamos preparados para receber este tipo de conceito de moda? Lilith, que acha? Eu acho que tem. Aqui no Porto é fantástico. Eu vejo muita atitude, muita coisa diferente. Lisboa. Mas não vamos falar de Lisboa, porque Lisboa é longe. Aqui no Porto. Aqui no Porto. Eu já morei no Porto. E é fantástico. As pessoas têm uma criatividade. Tem uma loja. Tem tudo. As criatividades são muito parecidas com as minhas. Muito bem. São pessoas criativas igual a mim. Muito bem. Eu é que eu quero fornecer, ajudar... Fazer a diferença, não é Gleidice? Junto com todos os portugueses. Muito bem. Esta foi a conversa que eu tive com a Gleidice. Gleidice, foi um prazer tê-la aqui no MV Magazine. Nós vamos ter que colocar o ponto final da nossa conversa. O tempo está a correr. Os trabalhos da Gleidice estão expostos aqui no MV Magazine. O passatempo, infelizmente, também chegou ao final. Podem mandar-nos qualquer tipo de sugestão, dúvida ou pergunta que que queiram fazer à Gleidice. Ela está disponível para responder. Informação rapidamente, Gleidice. Querem informações de cursos, de aprendizagem, eu dou curso, dou formações e quem quiser, ou para a Magazine ou para o meu e-mail. Muito bem. Então, qualquer questão que queiram colocar à Gleidice, o MV Magazine coloca-vos em contacto com esta criadora, esta fantástica criadora. Portanto, não percam a oportunidade. Se tem coisas velhas em casa que não sabe o que fazer, a Gleidice trata dela. Mv Magazine. Mv Magazine.